Hoje aqui nós estamos mais uma vez junto com a Prefeitura Municipal de Guarabira e a Secretaria da Educação renovando o termo de parceria para 2021. Esse termo ele é assinado e renovado porque a Prefeitura de Guarabira tem o compromisso, a Alpargatas tem o compromisso e quando a gente faz isso, esse termo de parceria, só tem uma pessoa que ganha, uma pessoa no contexto, são os nossos alunos, são as crianças e os jovens da Rede Municipal de Ensino da cidade de Guarabira. Aqui hoje premiamos dois educadores nota 10 que participaram de 142 professores que entregaram seus projetos para avaliação de uma banca e apresentação em congresso internacional. Para nós é motivo de muita alegria poder voltar a Guarabira, que tem uma parceria de sucesso com o Instituto Alpargatas. Eu agradeço, Berivaldo, em seu nome, a Alpargatas. Eu agradeço, Berivaldo, em seu nome, a Alpargatas.